Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passa a Passa, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como colocar tabela no Google Documentos e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você aqui o primeiro passo é você acessar aqui o Google Docs, Google Documentos e aí você pode vir aqui no Google e fazer uma busca por Google Documentos você vai ser direcionado para essas buscas aqui, esse resultado de busca o primeiro é um anúncio, eu te aconselho pular o anúncio e ir para a parte aqui dos resultados reais você pode escrever docs.google.com e acessar a tela de login você vai logar com a conta do Google, usuário e senha e aí vai ser direcionado para essa janela, na verdade você vai cair um pouco atrás aqui nessa janela, tá certo? se você não tem conta Google, está precisando de criar uma conta Google ou está precisando de criar um Gmail, são coisas diferentes, tá? uma conta Google, você pode pegar qualquer e-mail e transformar em uma conta Google ou um Gmail, é um e-mail do Google, que também é uma conta Google, tá? eu vou deixar um link na descrição para você acessar o tutorial que vai te mostrar como que você faz para poder criar a conta Google ou criar o Gmail tá ok? uma vez que você acessou por essa página, você pode clicar aqui no símbolo do mais e você já está no documento, tá? você já estava no documento a única coisa que você tem que fazer é vir no menu inserir logo em seguida, tabela e aí você vai digitar aqui o tamanho que você precisa por exemplo vamos supor que você precisa de três colunas e quatro linhas, por exemplo você der um cliquezinho ele já fez para você aqui tá? se você der um clique com o botão direito mouse aqui em cima da tabelinha que foi criada você pode tanto inserir uma linha para cima quanto para baixo uma coluna para a esquerda uma coluna para a direita tá? excluir linha excluir coluna excluir a tabela toda tá? você pode fazer alguns ajustes tá bom? modificar aí, ó fazer a distribuição das linhas ordenar a tabela tá? crescente para decrescente entrar no menu de propriedade de tabela e fazer os ajustes pontualmente que você preferir definindo a altura mínima fixando a linha de cabeçalho permitir que a linha ultrapasse as páginas mexendo a coluna mexendo no alinhamento se você quiser tá? mexendo no alinhamento aqui também, ó centralizando colocando mais a direita colocando mais a esquerda só que como ele já está bem no tamanho certinho quase não está se movimentando inserindo o record tá? você pode fazer os ajustes que forem necessários aqui em propriedade da tabela tá? então basicamente é isso se você clicou aqui, ó aí você também tem a possibilidade de fazer alguns ajustes mas os menus principais estão quando você clica com o botão direito do mouse tá? em cima da tabela tabela dentro do, até mesmo do Word é bem simples mesmo se você quer uma tabela mais robusta aí você tem que fazer no planilha no Google Sheets ou no Excel tá? se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Tiago e te vejo num próximo vídeo vamos lá